A CIDADE NO BRASIL Com a câmera você consegue ver e ouvir o que se passa na sua residência ou escritório, em tempo real, de qualquer dispositivo móvel com acesso à internet, como smartphones, tablets ou notebooks. Basta fazer o download do aplicativo gratuito MyDELINK e pronto! As câmeras são wireless e muito fáceis de instalar. Basta seguir o passo a passo do CD que acompanha o produto. Em apenas três etapas, sua câmera já está instalada e com acesso ao portal MyDELINK, o centro da tecnologia DELINK Cloud. Se você estiver usando o roteador DELINK Cloud, a configuração é zero. Você liga a câmera, conecta no roteador e após alguns segundos, já começa a ver as imagens. O modelo DCS930L também capta o som ambiente e conta com detector de movimentos, que aciona a captura de imagens e envia alertas por e-mail. Adquira já a câmera DCS930L da DELINK e diga adeus às preocupações e à saudade. DELINK e diga adeus às preocupações e à saudade.